Fala aí meus queridos, tudo bem com vocês? Mas é o seguinte, ontem não teve vídeo Aconteceu uma tragédia aqui, né A gente tentou gravar com... Na real, a gente gravou com o iPhone o vídeo que eu ia fazer E não deu certo, né, porque o iPhone tem aquelas viadagens Com o Windows, né, não sei porquê, né É uma trabalheira só Enfim, pra compensar, hoje não era pra ter vídeo Mas eu vou gravar aqui, né, o Rainbow Six Pra gente poder, né, se divertir um pouco Compensar o vídeo que não teve ontem Enfim, vamos jogar aqui, né, não esquece de deixar seu like aí Se inscrever no canal se você for novo A gente tá rumo aí aos 90 mil inscritos Depois a gente faz um rumo aos 100 mil inscritos, ok Então se inscreve aí, compartilha com seu amiguinho Segue no Instagram, o link eu vou deixar na descrição aí E é nóis, bora pro vídeo Bora pro vídeo não, né, só dar o play aqui assim, ó Tava esquecendo, mano, tem que botar o headset Senão eu não escuto o jogo, caralho Beleza, beleza, entramos na partida aqui Rolando, fodida, padrão, né Eu vou pegar aqui a metralha, porque é mais fácil de virar, né Vamos tentar virar, né Pousof, pousof, todo dia tem que reclamar, velho Agora lá, guys, já tô com o The Fills aqui Já treinando a mira na câmera aqui, ó Eita, o cara já quebrou, mano Tua mira tá mais afiada que a minha Vai na frente, mano Vai na frente Entra aí na minha filha pra tu ver o TK Que eu não vou te dar a sua arrombada Eu vou dar a volta que eu não sou besta Isso aí time, vamos virar essa bagaça, hein Eu vou aqui com a mulher do Flash Ih, já levei o meu aqui Ele matou, velho Tem um laser aqui, ó Ah, cuzão Momento extenso, momento extenso Ai, bucetei Ah, caralho Errei a granada, mano Não acredito Viu, também erro, mano Olha o bicho como é que faz lentinho Nossa, eu ia comer esse cara da granada, mano Olha lá, velho A granada estourou no pé dele, mano Chegamos pra brilhar, mano Matei dois, velho Ainda bem que eu tinha ouvido aquela ela lá, mano Que eu ia tomar por trás bonito Que eu tava concentrado naquele cara do laser, velho Ah, tinha que morrer, né Padrão É cone Só fica ali parado É cone Chororô de gente, né Na casual Vem cá, tchutchuca Caralho Caralho Eu sou um merda, meu irmão Mano, eu não acredito que o cara escorça pra mim Eu morri pra ele Mano, é Hidratando, gente Nossa Doção, mano Essa partida dá sendo mamão com açúcar, gente Não tá acontecendo nada de bom O que? Pra mim? É mamão com açúcar Pra variar, né A partida rolando de novo O jogo vai me dar jacal Eu nem jogo com essa porra Tá configurado, pelo menos Não tem nem mira nessa bagaça Mano, bora com essa merda desconfigurada, né Será que eu me apaixono pelo jacal? Olha que lerdeza pra mirar, mano Tô fudido Tá mirando que sabe, hein, mamãe Beleza Os caras me deram os defios A gente já sabe que o jacal não é o meu operador, né Já sabe que eu não presto pra jogar com essa porra Cacetada, mano Que bala, mano Eu tô pegando platina pra jogar, mano Pelo amor de Deus É o diamante da vida Tudo ouro, mano Não dá pra jogar com esses caras, não, véi Ô, Rebo 6 Não tem nem colocação, cara Não tem graça jogar com uns malucos desses, não, mano Ah, tive que puxar aqui um modo novo Pra ver se tem alguma coisa de bom, né Que porra Casual tá sem graça Nossa, só tem negro jogando sério Não quero banir ninguém, não Isso aí, caralho Tá todo mundo colaborando nessa porra Bano Jäger Mais nada Nada que eu peço No último segundo Ninguém vai votar Ninguém vai votar No último segundo Eu vou votar nesse filha da Porque eu não gosto dele Ah, não deu certo, mano Porra, aí eu fiquei na velha Aí eu fiquei triste, velho Sem graça Pera aí, só tem eu jogando, mano Oxi Beleza O time inteiro quitou Ficou só eu Não sei Ou caíram ou quitaram Todo mundo Ficou só eu aqui Só tem eu sozinho Contra cinco no time Eles vão matar Eles vão plantar a porra da bomba lá, mano Fudeu o bagulho do caralho Tô sozinho Pega, Lê Vou ficar no bomba aqui, ó Não planta, caralho Não planta Só vem Vem na bala Vem na bala Não drona também, não Os arrombados Já tô na desvantagem Que vocês estão cadronando, velho Caralho, mano Olha isso Tem que brincar com eles aqui, né Pra ver se eles vêm na brincadeira Ai, que delícia Quebrar, senão eles vão ficar me dronando aqui Safado Já tô sozinho, já Fudeu, mano Fudeu muito Os caras tá vindo com tudo, velho Tá vindo na seca Eles querem a única kill que tem na partida, mano Porra, mano Aí pegou pesado demais, velho Ah, mano Mandar o gemidão do zapo Sozinho Tá de brincadeira, né Tá de brincadeira, né Meu irmão Tá de brincadeira, meu irmão Eu me mato Mato você Mato tua mãe Olha isso, mano Os caras pegaram tudo Que é operador pesado Nessa... Olha isso, mano Os caras não sabem brincar, não, velho Sai todo mundo Olha lá Tá todo mundo saindo do time também, ó Ou saiu O jogo tá dando erro, mano Alguma coisa Ou o computador deles Não roda bem o jogo Tá jogando lá na house, né Aí o tempo acabou Pode ser, pode ser isso, né São três, mano Ficou mais fácil Ficou mais fácil Yes, beleza Tá dois x-u Os caras tão dronando, mano Ah, atrás de mim, mano Safado Eu tava ouvindo Queria me pegar na marreta, né Seu corno Pô, ele veio devagarzinho Não me viu Ah Eu virando devagarzinho Você viu O título desse vídeo É o Ubisoft só me trola Já tem até título Obrigado, Ubisoft Por me proporcionar Um título tão fácil Nunca foi tão fácil Botar um título no vídeo, mano Mano, os caras vêm com tudo Vêm tacando flecha A porra toda, véi Mano, me stunaram aqui, véi Caralho, mano Eu tava stunado, véi Mas da onde veio esse stun, véi Eu não faço ideia Cara, que fuso Que eu vou dar um spray violenta Nesses malucos Me pode vir os três na reta, assim Eu preciso muito encontrar bomba Se eu não encontrar Eu tô muito fudido Eu já não conheço o mapa Não, arrumado É o único que eu tenho, caralho Se eu achar bomba Ah, mano Olha lá o cara Filha da puta Que arrumado, mano Não dá pra atirar naquela porra, não É porque é meio blindado Vai, filha da mão Vai quebrar ali, ó Toma, seu otário Acho que eu sou burro Não é? Vou perder essa porra Vou perder com muito orgulho, mano Isso aí, quita Quitou Só tem dois agora Minha chance, mano Puta merda, eu tô dando a volta No mapa pra nada aqui, mano Aqui, outro aqui, ó Tem um sapão aqui, ó Ó, ó, ó Olha como é que chega, ó Olha o difuso Devagarzinho, ó Morre Filha da mãe Correu, né, corno Correu, né, corno Será que eu morro se eu cair aqui? Corro não Feliz Estou feliz Cara, acho que eu sou surdo Eu ouvi a C4 Otário Só mais um Segura o trem Gol Segura o trem Caralho Olha isso, velho Quem é mais vesgo nessa... Eu só perdi porque não tinha equipe, mano Porque se tivesse equipe A equipe ia matar Cada um ia matar o seu E a gente ia ganhar essa... Finalmente Uma partida completa Com o time ainda Ó, tem time Perfeito Obrigado, Ubisoft Ai, já caiu um do meu time, mano Meu Deus do céu, mano O pessoal não gosta de mim, não, velho Caiu outro do meu time, mano O que que tá acontecendo? Mais um Tô sozinho de novo, velho Vai, Timão Volta, volta Pelo amor de Deus Eu tô falando O Ubisoft não gosta de mim, não, cara Os caras veem Olha ele que tá gravando, mano Vambora fuder o vídeo dele, velho Vambora fazer ele não postar vídeo hoje Peguei a Freud Boa, cara Ai Tem que acertar uma pelo menos, né? Eita porra Será que isso aqui ainda funciona? Acho que se tivesse alguém aqui ia funcionar Quem é? Quem é? Quem é? Se não é a caveira? Se não é a caveira Arrombada Não foi dessa vez, né, sua corna Que susto do caralho, mano Boa Arrombada Vou ficar no meu cantinho do amor Vamos tentar a sorte lá Vai, Val Vai, Val Na vez Tem dois, Val Cuidado e três, Val Meu Deus Tem três lá, mano Relaxa Putz, fodeu Eu ia ter ficado no meu cantinho lá, mano No meu cantinho eu ia pegar os caras Mas eu rushei Putz Aliados eliminados Anda mal, mano Anda mal demais, mano Se eu morrer nesse cantinho, fodeu Vai vir aqui de novo, Val Que que é aquele cantinho, mano? Ah Oi Meu Deus Que sorte Eu vi o drone vindo Eu fiquei com medo Eu enganchei, caralho Tem mais um lá Ai, o cara correu, mano A gente fez uma trepe, mano Eu joguei o cara na nossa põe A Val que matou GG, guys Valeu, Igor É nóis, mano Tamo junto Um abração Ó Finalmente Ganhamos Valeu, irmãozinho Tamo junto, hein Ai, que delícia, cara Meus queridos Esse aqui foi o vídeo Muito obrigado a todo mundo que assistiu Deixe seu like se você gostou Aconteceu algumas coisas Legal e não legal, né Observe o tipo de trola Às vezes Mas fazer o que, né É a vida Enfim, me segue no Instagram Vou mandar um salve agora Pra todo mundo que me manda Pra todo mundo não, né Pra algumas pessoas Que me mandam direct lá Eu tô, né Mandando salve aqui toda vez No final do vídeo Então salve aí pro Gustavo Orne Pro Murilo Underline Henrique Underline 87 Meu Deus Pra que é tanto Underline, mano Pro Nicolas Lima João Reinert E por fim Para o Daniel Underline Tiango Enfim, meus queridos Muito obrigado a todo mundo que assistiu Mais uma vez Até o próximo vídeo Valeu, falou, é nóis Wooo